Graças e paz, irmãos e irmãs Aos nossos queridos irmãos da Dayon, uma salva de palmas Deus abençoe vocês Glória a Deus por esse tempo Eu quero ler um texto bíblico com vocês, por favor 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Nós vamos ler do versículo 7 até o 11 1 Pedro, é um livro chatinho de encontrar Porque ficar lá no finzinho da Bíblia Quem não tem muita familiaridade com o texto bíblico, às vezes pode ter dificuldade 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Amém? Vamos embora Já é um bom texto para essa nossa geração Ele podia já ir embora aqui Porque ele tem cuidado de vocês Percebam, eu já estou pregando enquanto eu leio Ei, lancem sobre ele a vossa ansiedade porque ele já tem cuidado Não é que ele vai cuidar Mesmo você ansioso, ele já cuida Imagine você sem ser ansioso Sem ser feliz Porque você se preocupando ou não se preocupando, ele já cuida Um ser inteligente então não se preocupar Esses dias eu ouvi de uma pessoa Meu, você procrastina tudo na sua vida Por que você não procrastina a ansiedade? Ia ser uma boa, não? Mas vamos voltar para o texto Prometo que eu interrompo mais Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Sejam sóbrios e vigiem O diabo O inimigo de vocês Anda ao redor como leão Rugindo E procurando a quem possa devorar Resistam Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos E essa é uma palavra para todos nós O Deus de toda a graça Que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus Depois de terem sofrido durante pouco tempo Os restaurará Os confirmará Lhes darás Ou lhes dará forças E os porá sobre firmes alicerces A ele seja o poder Para todos sempre Todos digam Amém Deus, muito obrigado Por a sua palavra Por esse texto que é milenar E que é tão especial Só do fato de lermos Já seria suficiente Para a gente sair daqui Sabendo o que a gente precisa fazer Por isso eu peço Com muito carinho Com muita reverência Que eu não atrapalhe o teu texto Esse texto é seu Não é meu É tua palavra Não é minha palavra Que eu leve esse momento Com muita seriedade E teus filhos também Assim oramos Assim te agradecemos Oro pelas nossas crianças Pelos nossos adolescentes Pelos nossos jovens adultos E cinquenta a mais Obrigado Porque eu Pastorei hoje Uma igreja com muitas gerações É o sinal É o sinal que Temos a igreja do presente E a igreja do futuro Em nome de Jesus Amém E amém Irmãos e irmãs Hoje Não somente a Adai Mas Nós estamos Homenageando Esse domingo Para aqueles que nos seguem Nas redes sociais Sabe O que eu já vou dizer Hoje é o que eu conheço Como DIP É um acróstico Que fala sobre O domingo Da igreja Perseguida A Adai não é a única Muito pelo contrário A Adai Ela faz parte De uma rede de igrejas Eu amo fazer alianças Com pessoas E com instituições Temos alianças Alianças com Alfa Temos alianças com C.V.A.U.T. E tantas outras alianças Que nos ajudam Como igreja local E a Portas Abertas Também é uma igreja Que eu Particularmente Como cantor Tenho uma aliança Todas as vezes Que eles precisam De alguma De algum viés meu Como cantor Como músico Eles sabem Que eles Podem contar comigo E a Adai Um todo É um privilégio Para mim poder Falar que a Adai É parceira De Portas Abertas Inclusive O próximo culto missionário Que teremos Que é o primeiro domingo De cada mês Uma parte Daquilo que vocês Ofertarem Nós dedicaremos A missões Portas Abertas Então O DIP É esse domingo Onde Todas as igrejas Aliançadas Ao Portas Abertas Destinam Alguma fala Algum sermão Alguma música Aos nossos cristãos Perseguidos E o tema Do DIP Desse ano É Desperta a África Viver Como um cristão Na África Não é fácil Agora é óbvio Eu não estou falando Da África do Sul Onde você vai encontrar Talvez os safaris Milionários A África Onde existe lá O hotel Se é o único Um dos Hotéis Seis estrelas Do mundo Eu não estou falando Dessa África Essa África Teoricamente Ela é muito rica Eu estou falando Do que a gente Conhece como África Subsaariana Só para vocês Terem uma noção Na lista mundial De perseguição De 2023 Tivemos mais de 5.600 mortos Cristãos perseguidos Não é morte De gente que morreu Morte morrida Não Assassinados Homens e mulheres Assassinados E assassinados Por conta de Defenderem Val A sua fé E desses 5.600 mortos 95% É da África Subsaariana Países como Nigéria Por exemplo Onde o nível De perseguição É altíssimo E como que funciona A dinâmica Enquanto os meninos Cristãos São recrutados Para serem soldados Os homens Cristãos São mortos Instantaneamente E as mulheres Raptadas Abusadas sexualmente Muitos De outras religiões Casam com essas mulheres Levantam como troféus E Vocês devem imaginar O que acontece Nesse tratamento E por respeito As crianças Que estão aqui Quero evitar Falar sobre isso Mas um exemplo Disso É uma Mulher Chamada Gertude Que inclusive Você encontra Esse testemunho Lá No site Da Portas Abertas Gertude É uma viúva De apenas 27 anos Que vive Na República Democrática Do Congo Ela viu O seu marido Conhecido como Jonas Ser morto Por extremistas Enquanto eles cultivavam A sua pequena Plantação O casal E um dos filhos Estavam terminando O trabalho Quando começaram A ouvir os tiros Os rebeldes Chegaram armados Jonas tentou Proteger a esposa E o filho Ela rastejando Para uma árvore Mais próxima Recebeu dois tiros No pé Um na barriga Conseguiu ainda Se arrastar Porém Ela viu de longe O seu filho Ser decap... O seu esposo Ser decapitado E um dos seus Seis filhos Ser Capturado Abre aspas Para Gertude Quando mataram Meu esposo Eu também me senti Morta É como se eu Tivesse perdido A cabeça Eu não sabia Onde estava Ou para onde Estava indo Meu primeiro pensamento Foram as crianças Como eu As sustentaria Enfim Ela foi resgatada Por soldados Do governo Tornou-se responsável Por cuidar Dos seus cinco filhos Porque o sexto Até hoje Está raptado Só Deus sabe Onde esse menino está Só que essa mulher Como tantas outras Recebeu o apoio Do Portas Abertas Hoje ela conseguiu Através da oferta De pessoas como eu e você Abrir um próprio negócio Ela está conseguindo Sustentar Mas o Portas Abertas Está dando todo o apoio Emocional e físico Pós-trauma Mediante tudo isso Que eu acabei de dizer E recebendo também Treinamentos bíblicos Para não ceder a fé Se eles voltarem novamente Ela vai precisar encarar E ainda que precise morrer Ela vai morrer E a gente reclamando Porque não tem ar condicionado Na igreja E eu me coloco nisso Eu estou falando Tudo isso Primeiro porque eu acredito Que nesse momento É um momento Assim como as igrejas parceiras É um momento De nós orarmos Porque é realmente Um cenário muito cruel Tem pessoas que são Muito românticas E falam assim Não, os cristãos Eram mais perseguidos Na época do império romano Primeiro século Segundo século Terceiro século Quarto século Aí Esquece o negócio Historiadores dizem Que em quatro séculos Morreram aproximadamente Duzentos mil cristãos Isso Morre em cinco anos hoje Então essa lenda De que cristãos Eram mais mortos Na época do império romano Esquece isso E eu posso falar Porque eu dou aula disso Eu falo isso com modéstia De história cristã Eu conheço um pouco Muitos cristãos Morrem hoje Muito mais do que Na época do império Que já era cruel Então se fazemos parte Da igreja perseguida Porque temos irmãos lá E se eles sofrem Nós também temos que sofrer Então eu acho que a gente Precisa parar um pouco De ser mimi Muito mimizento Reclamando de muita coisa E voltar os nossos olhos A quem de fato Está sofrendo de verdade Não porque não conseguiu Pagar uma conta de luz Mas é porque não sabe Se vai viver amanhã Por conta de não negar Sua fé Por favor irmãos e irmãs Levante as mãos Vamos orar Por tantas outras Fernandas Tantos outros Antônios Rodrigos Que nesse momento Podem estar Sendo assassinados Pai Nós oramos Deus Pela África subsaariana E pedimos Que o Senhor Continue dando forças A essas pessoas Que estão levando O teu evangelho Com tanta dignidade E ao mesmo tempo Nos constranja Para que sejamos Mais convictos Daquilo que o Senhor Nos chamou a fazer Que às vezes Nem no mercado de trabalho Queremos falar do teu evangelho Porque temos Algum receio De sermos Não politicamente corretos Pai Nos livre disso Esse liberalismo Envelopado Uma carcaça de ética Nos ajude Cuida da gente Cuida deles Em especial Em nome de Jesus Salva de palmas A todos os cristãos Que estão na batalha Agora E aí Obviamente O texto bíblico Que nós lemos Tem tudo a ver Com Essa questão Da vida cristã E é sobre isso Que eu quero falar com vocês Só pra A gente compreender Um pouco O contexto Do texto Que eu li Talvez alguns de vocês Até se esqueceram Não andem ansiosos Porque Satanás O diabo Ele está como um leão Só pra vocês Compreenderem O contexto Desse texto É bem provável Que o apóstolo Pedro Nesse momento da história Estava preso em Roma E se isso realmente Nesse sentido Marmentir É um nome no latim Onde Pedro e Paulo Possivelmente Estavam presos juntos Diz a história Que eles Em algum momento Em algum momento Prenderam os dois juntos Tanto é verdade Que se você for Hoje na Capela Sistina Lá em Roma Você vai ter Uma estátua de Pedro E você vai ter Do outro lado Uma estátua de Paulo Uma estátua mesmo Quase que do tamanho Desse teto Desse pé direito Então Bem provável Que Pedro e Paulo Estiveram numa mesma prisão Só que talvez Em celas diferentes E é isso que nós vimos lá E a ideia Era fazer com que O sistema sanitário Fosse matador Quando Pedro urinasse Ia em direção a Paulo Quando Pedro defecasse Ia em direção a Paulo E vice-versa Para que eles morressem Asfixiados Eu estive nesse lugar Foi muito emocionante Para mim Para o Ferreira Eu não sei Quem era Pedro Quem era Paulo Mas Foi muito emocionante O choro Não dá Não dá Para Não dá para a gente Conter A emoção E o Pedro Aqui escrevendo Possivelmente Preso em Roma Ele está muito preocupado Porque nesse momento Que ele escreve Ele não está Em Jerusalém E ele fica sabendo Que um imperador Muito cruel Espantou os judeus De Jerusalém É o que a gente conhece Na história Como dispersão Então agora Você tem um Pedro Que estava Tão aplicado Em ser um bom pastor Em Jerusalém Falando de Jesus Montando a igreja Do primeiro século Agora você vê um Pedro Longe Muito longe Ele está em Roma E agora A igreja está dispersa É um pouco parecido Com aquilo que aconteceu Com a gente Na pandemia Cortava o meu coração Porque eu pregava online Mas eu nem sabia Se vocês estavam ouvindo Ou com o pão de queijo Na mão Tinha gente que me ouvia pregar Com o bafo Vocês não Vocês escovavam os dentes Mas tinha gente Tá bom Vamos ouvir a pregação O cara tá de pijama Banana de pijama Com pão de queijo Na mão Vamos lá O que que tem pra hoje Assim Se é que abria o Youtube Pelas visualizações A gente percebia Que alguns abriam Mas o Paulo aqui Ele não tem Desculpa O Pedro aqui Ele não tem nem essa ideia Ele tá escrevendo uma carta Mas ele não sabe Nem se a carta vai chegar Ele começa dizendo Pedro O apóstolo de Jesus Cristo Aos eleitos de Deus Peregrinos dispersos No ponto Na galáxia Na capadócia Na província da Asa E na Bitínia Graça e paz E sejam multiplicados Como que um homem preso Pode estar dando graça e paz Se ele né Preso Mas pode prender o corpo Mas não consegue prender o espírito Que faz a virtude E tantos outros Viver pelo evangelho É porque tem paz Mesmo no ambiente de guerra A gente tá muito mal acostumado As nossas lutas São lutas pós-modernas A nossa luta É se a Enel vai vir A nossa luta É se o boleto Vai ser pago amanhã E... Tiago Pô meu irmão Pô meu irmão Pastor da igreja Tá em Guarulhos Em Guarulhos Em Guarulhos Privilégio Pelo aqui Deus abençoe Obrigado Tá de férias Conseguiu a liberação da igreja Eu sei o que é isso Então aqui Então aqui O Pedro Ele tá altamente preocupado Né É... Humanamente falando Né Se sou eu o Pedro Agora não A gente percebe que Ele tá fazendo a parte dele Porque tem coisas na vida Que a gente tem que descansar Por isso que ele fala Não andeis ansiosos Como que ele Escrevendo uma carta Como que ele tem a ideia De que essa carta Vai chegar pra alguma cidade Quanto mais Pra Capadócia Pra Galácia Pra Ásia Pra Bitínia E detalhe Os cristãos aqui Nem o Novo Testamento Eles tinham ainda Não tava totalmente escrito Tampouco compilado Agora o que O que eu acho interessante É que mesmo depois Dessa introdução de Pedro A esses cristãos Que estão dispersos Sem igrejas locais Não tem congregação Os caras estão Cada um num canto Ele mesmo Vem dar conselhos práticos De como sobreviver Num mundo obscuro Sem a presença física De uma igreja Com majertude E ele vem dizer Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De vocês Sejam sóbrios Vigiem O diabo O inimigo de vocês Percebe que Que o Pedro aqui Ele Ele sabe Que o diabo Usou ele Ele sabe Que o diabo Não é uma invenção Pós-moderna De uma teologia liberal Ele sabe Que o diabo Existe O Pedro tá dizendo O diabo O inimigo de vocês Anda ao redor Como o leão Rugindo E procurando A quem possa devorar Resistam-lhe Permanecendo firmes Na fé Sabendo que os irmãos Que vocês têm Em todo o mundo Estão passando Pelos mesmos sofrimentos Mas o Deus De toda a graça Lhes dará forças E os porá Sobre firmes alicerces A ele seja o poder Para todos sempre Amém É interessante observar Venham comigo aqui Eu não sou especialista Em reino animal Mas para pregar A gente tem que estudar Alguma coisa O interessante É que um leão O leão Que quer devorar Alguém Ele não ruge O leão Que quer De fato Atacar Ele não ruge Ele vai de manso Perceba que Pedro Compara o diabo A um leão Que tá rugindo Porque na verdade No reino animal Leão Que ruge Não tá interessado Em ter presa Leão Que ruge Está interessado Em segurar Território Até porque Leão Que ruge Que segura Território Não é leão Novo É leão Velho Leão Onde os seus Dentes Não tem mais A pressão Que antes Tinha Esse leão Aqui Ele tá Muito mais O diabo Ele tá Muito mais Preocupado Em proteger Território Do que Caçar O diabo É assim Ele sabe Que não pode Encostar Em você Ele vai utilizar De ruídos Ele vai utilizar De barulhos Ele vai utilizar O medo Ele vai utilizar A intimidação Ele vai intimidar E se acontecer E se acontecer Por isso que o Pedro Tá dizendo Não andeis Ansiosos Porque é nesse Território Que Satanás gosta Assim como Davi O que Golias Fez contra Davi Jogou alguma lança? Não Porque Davi Era guardado Jogou alguma pedra? Não jogou O qual era A arma de Golias? Você é moleque Você é menino Você tá me chamando De cachorro? Você é moleque Porque isso Foi a técnica Que intimidou Nos últimos 40 anos Saul E tantos outros Porque o Davi Foi lá Pra levar O pão com queijo Levar a comida Pros seus irmãos Ele chegou lá De gaiato No navio E ele tá olhando Aquele sem vergonha Falando Não é contra o povo Era contra o povo De Israel Era contra o povo Ou melhor Contra o Deus De Israel Ele chega e fala o seguinte Esse sem vergonha Tá falando isso Tá querendo me intimidar Com palavras Então tá bom Foi lá no riacho Pegou cinco pedras Aleluia Sabe por que pegou cinco pedras? Porque Golias Ele tinha quatro irmãos Então se outros gigantes Viessem Ele já teria uma pedra Pra cada gigante Ei Ele não deixou Toma cuidado Igreja Muitas vezes A gente tá perdendo O território Não porque o diabo Tá nos tocando Mas é porque O si dele Tá nos bloqueando Por isso que é crucial Nós resistirmos firmemente Como as virtudes E como tantos outros Mas que tomemos posse Do território Que nos pertence Em nome de Jesus Não podemos ceder Nenhum espaço Em inimigo As nossas finanças As nossas famílias As nossas igrejas Tudo que é nosso Por direito Deve ser mantido longe Se ele tá rugindo Vai pra cima Porque ninguém Pode te tocar Ei Nós estamos escondidos Em Cristo Jesus Nós estamos em lugares altos O diabo não tem condições Nem de tocar no pneu Do teu carro Quanto mais Chega na tua casa Maior É aquele que nos guarda Do que aquele Que quer ir contra nós Tudo que é nosso Por direito Nós vamos tomar Tome cuidado Pra não viver num lugar Sem a expansão Tem gente que vai Vai, vai, vai Com a palavra Vai administrando o espaço E Não, se eu for aqui Vai ter problema Ei, ei Não dê nenhum espaço Nenhum espaço Tem uma antiga música Que diz Tudo O que Jesus Conquistou Na cruz É direito Nosso É nossa Herança Todas as bênçãos De Deus Pra nós Que a gente faz Tomamos posse É nossa herança Toda vida Todo poder Tudo que Deus tem para Abrimos Abrimos nossas vidas Pra receber Nada mais Levanta tua mão Vai lá Maior é o que está Em nós Do que o que está No mundo Do que o que está No mundo Bem maior É o que está Em nós Do que o que está Ei, fica com a tua morguida Deixa eu falar uma coisa Não é a toa Que Pedro Compara o diabo A um leão Que não tem forças E não tem mais pressão Nos dentes Porque do nosso lado Tem o leão Esse leão É o leão Da tribo De Judá Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o primeiro Ele é o último Ele é o princípio Ele não fica velho Os dentes dele Continua pressionando Ei, não tenha medo Ainda que o maligno Acha que está te tocando Nada sai do controle Dele Nossa vitória Está garantida em Cristo Nada do que é nosso Nós vamos deixar pra ele Firmes na fé Revestidos do poder de Deus Avançamos Pra tomar posse De cada promessa Seja o teu ministério Pastoral Seja o teu ministério Musical Seja o teu ministério Artístico Seja o teu ministério O que for Seja as tuas finanças Não permita que O diabo toque Nas suas finanças E a forma mais simples De ele tocar Nas suas finanças É você não ser dizimista Você está abrindo uma brecha E para de falar Que oferta especial É dízimo Se você quer uma igreja Onde oferta especial É dízimo Vai pra lá Você vai ter menos Problemas teológicos Dízimo é dízimo Oferta é oferta E oferta especial É oferta especial Você não sabe o rombo Na área financeira Que você está cravando Da mesma forma Não dê a Satanás O teu casamento E tantas outras áreas Que eu poderia citar aqui Não sei se Todos vocês sabem Quem esteve ontem A conferência Enraizado sabe Que eu vou falar No ano passado Nós tivemos a experiência De patrocinar A vinda De algumas mulheres Da ilha de Marajó Antes mesmo De toda essa questão Que teve com a música Da ilha de Marajó E tudo certo com a música Não estou aqui Para criticar muito Pelo contrário É uma realidade Talvez não em toda A ilha de Marajó Mas é uma realidade Em algumas Para você que não sabe A ilha de Marajó E eu não sabia disso Por isso que eu estou Tentando explicar A ilha de Marajó É um conjunto De pequenas ilhas É o que eles chamam De ilhotas Então Foi muito especial Porque essas mulheres Foram patrocinadas Por vocês Por nós Por vinte e flores E elas vieram Ficaram apaixonadas Voltaram lá Cheias de Deus Mas você é mulher Da ilha de casa Você sabe Que para mudar um cara Não é fácil Não adianta A mulher vem com toda Fui na conferência E chega o cara lá A camiseta do Lula De 89 Ou do Collor Para você falar Que eu estou falando De política Color Verde e amarelo Não te vi Onde se lascou Então Enfim Elas voltaram Mas elas voltaram Tão cheias de Deus Que os caras Ficaram incomodados Com aquilo No bom sentido Da palavra Aí Sorrateiramente No bom sentido Da palavra Nós começamos A fazer um contato Com os esposos Delas Resumindo A igreja Trouxe Para o enraizado Cinco homens De lá Cinco pastores De lá Estavam lá Eu nunca imaginava Que eu encontrei Um paraense Da ilha de Marajó Chorando Quem chora Sou eu Danilo Mas esses cabra Não chora não Não sei De onde saiu Lágrimas Choravam Só que É muito diferente A cultura E lá em São Bernardo A parede é preta Então Na sexta-feira Eu almocei com eles Para tentar Falar Sou amigo A gente é pobre Mas é limpinho A parede está preta Mas a gente é crente Entendeu? Então foi assim Na sexta-noite A gente almoçou Juntos Na quinta-feira No Airbnb Que a gente locou Para eles E à noite Eles foram na minha casa No salão de fés Da minha casa E eu convidei Os nossos pastores locais Porque a gente queria Ouvir as dores deles Por mais que eles Estavam aqui Para receberem Na verdade A gente queria fazer O processo inverso Na sexta Quais são as suas dores? O que nós podemos Ajudá-los? E aí Eles não pediram dinheiro Não pediram Não, não Sabe o que eles pediram? Oração Precisamos de oração Para que Deus Mande mais obreiros Para a ilha de Marajó Porque o campo Está branco Mas são poucos Os ceifeiros Eu falei Mas me conta mais Por que você acha Que não tem tanto obreiro? Oh senhor Eu vou falar Ilha de Marajó É um grande arquipélago Com várias ilhotas Então quando tem Uma demanda pastoral Alguém entra em contato Com a gente E fala assim Vem numa ilhota Só que a gente Tem que atravessar o rio Só que alguns rios Bate na canela Outro no joelho Outro na cintura Outro você tem que ir nadando Só para vocês terem uma noção Alguns deles Que foram para o Enraizados ontem Viajaram 17 horas Sem que dá 17 horas Sete horas foram de barco E esse cara de pau Que está do seu lado Não foi ontem Vê se tem algum cara de pau Olha de peroba Para vocês que não foram Enfim Desabafei Confessei meu pecado Pronto, fecha Eles falaram Pastor Então quando a gente Tem demanda Porque pastor lá É tudo Parteiro É bombeiro É tudo que é erro É lá Pastor é tudo E eu reclamando A minha vida pastoral Ele falou Quando nós precisamos Atravessar Não são todos os pastores Que querem atravessar Eu falei Mas por quê? Pastor Porque a gente coloca Uma bota Uma bota de couro Para que as cobras Não nos peguem Mas pastor Não fica aí O problema são as anacondas Fala assim Não Anaconda não Não Não, você está brincando Anaconda não tem não Assim, pastor Tem anaconda Eu falei O homem de Deus E o que uma bota Vai segurar a anaconda Sabe o que eles disseram para mim Lá na minha casa É nesse momento, pastor Que a gente vai falando Se o senhor Não guardar Em vão Eu vigio O senhor é meu pastor E nada Pastor, estamos vivos Porque nós E eles falando Porque a gente sabe Que a nossa vida Está nas mãos dele Nós não estamos Fadados Ou largados As cobras Nós não estamos Nós não estamos Fadados Ou largados As anacondas Se uma anaconda Vir No mínimo Pega a nossa perna Mas nós entendemos Que não é sorte Não é azar Mas todas as coisas Cooperam para o bem Ele está com a gente Pastor Só ora Para Deus Dar mais valentes Como a gente E eu reclamando Do ar E você reclamando Do boleto E a gente Com as nossas Crises Que eu não estou falando Que as nossas crises São 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 Não precisam ser valores Não estou falando nada disso Mas a gente está ansioso Por pouca coisa Porque assim É o diabo dizendo Não entra no rio Porque tem cobra Mas quem comanda a cobra? Não entra no rio Senão a anaconda Vai te pegar Quem criou a anaconda? Percebe? Satanás quer vencer a gente No grito No si E se amanhã Não vier cliente? E se amanhã Não entrar ninguém Na empresa? E se amanhã As pessoas Mandarem eu embora? Ei Por favor Igreja Não andeis Ansiosos Por coisa alguma Porque o mesmo Deus que cuidou ontem É o Deus Que cuida hoje E é o Deus Que vai cuidar Não é uma anaconda Não é um boleto Não é um patrão Não é a crise do Lula Ou do Bolsonaro Nós confiamos Naquele Que tem todo o poder Uns confiam por favor Uns confiam em carros Outros em cavalos Outros na anaconda Nós confiamos naquele Nós confiamos naquele Que vai pisar Na cabeça da serpente E vai dizer Eu mando Eu sou o Senhor O que faz uma virtude Falar Eu sou cristã mesmo Ou sou cristã mesmo O que faz um pastor Entrar num rio Eles estarão No cu das 18 Se quiser voltar Volta Vocês saberem Que é de verdade O que eu estou falando Porque hoje de manhã Eles querem ir No templo de Salomão Ele pode ir Mas fica lá não Volta pra cá Porque eu quero vocês Aqui comigo O Edir Macedo Já tem muito membro Fica aqui comigo Às 18 O que faz Esses caras Entrarem no rio É a certeza Que se passares pelo fogo Não vai te queimar Se passares pelas águas Não vão te afogar Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vida Ainda que não tenha grana do boleto Se ele cuidou ontem Ele vai cuidar hoje Continuará cuidando amanhã Não andeis ansiosos Porque é exatamente nesse terreno Que Satanás gosta de te ver É no terreno onde ele te vence pelo grito Mas ele tem medo das pedras Que você está segurando na mão Ele pode gritar Mas ele não pode Contra um guri De um metro e meio Dizendo Eu não vou com você Contra espadas Eu não vou com você Com outras coisas Que não seja o nome Do Senhor Dos exércitos Minha oração hoje É que por respeito E consideração A igreja perseguida Sejamos menos mimizento Sejamos mais gratos Temos as nossas lutas Sim Temos os nossos gigantes Sim Temos tudo Eu mesmo estou com um monte de pedra na mão Porque amanhã tem um monte de gigante E é um para cada um E o meu Golias não tem só cinco irmãos não Quem aqui tem mais que cinco irmãos gigantes Levanta a mão Tem um monte de gigante para cair amanhã Ei, mas não é na pedra Faz a tua parte Mas não é a pedra Porque eu nunca vi uma pedra Derrubar um cara e cair para frente Quem já entendeu ficar de pé? Está escrito na Bíblia Está escrito na Bíblia, Josué Tem nome de crente Está escrito na Bíblia Que quando Davi Deu o estilinho do Chaves O que aconteceu? Pela lei da física Tem algum professor de física aqui? Levanta a mão Nenhum físico Sangue de Jesus Pela lei da física Uma pedra na testa forte O que ele faria? Cai para trás Mas quem empurrou ele para frente? Foi o nome daquele que Davi foi Ei, você não vai Deixa eu falar uma coisa Ele sabe rugir Satanás Ele sabe gritar Mas ele não tem pressão Ele não tem pressão mais nos dentes Porque tragada Foi a morte Pela vitória Em Cristo Jesus Por favor, levantem as mãos Se você se acha A pulga da pulga Da pulga da pulga Se você se acha azarado Eu vou dizer Quem Pedro disse que você é Vocês são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo Não há anaconda Que pegue Para anunciar As grandezas Daqueles Que os chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Vivam entre os pagãos De maneira exemplar Para que naquilo em que eles acusam De praticarem o mal Observem as boas obras E comecem a fazer outra coisa Comecem a glorificar O Deus Da vida De vocês Entra no rio hoje Ele está prendendo a boca Da anaconda Pode entrar na casa Porque ele já afogou Tudo que ele precisava afogar Maior É aquele Que está em nós Do que aquele Que está rugindo Sem dente Maior é o Senhor O leão Da tribo De Judá Maior Você não precisa ter medo Você não precisa ter receio Acabou o culto das nove Uma pessoa veio falar Para mim Pastor Essa pregação foi para mim Eu estou andando muito ansioso Falei Por que filho Você tem dívida Porque eu já vou direto Na dívida Não sei se vocês sabem O que é dívida Mas assim Qual é tua dívida Não pastor Eu não tenho dívida Falei Filho do céu E você está E não é que As preocupações dele É porque ele tem preocupação Não, não, não A preocupação dele É se ele já Ele trabalha em Uber A preocupação dele É saber se amanhã Vai entrar cliente Eu sei que muitas vezes É tua preocupação Mas ele não cuidou na sexta Por que ele não vai cuidar na segunda Maná da sexta Fica na sexta Maná da segunda Chega a segunda Mas eu não gosto assim Muda de Deus Qual? I don't know Outra frase que eu aprendi Nos Estados Unidos I don't know Eu não sei But I know Mas eu sei That God Que Deus Loves me Me ama Pelo menos pra aprender essa frase Eu aprendi alguma coisa Valeu a pena a viagem Ei, Deus te ama Você é o bichinho de Jacó Não sabe o que é bichinho de Jacó Vai ler a Bíblia Pode uma mãe se esquecer de um filho Pode Pode E vocês sabem que dá Porém Deus Diz Abre aspas Eu jamais Me esquecerei De ti Sabe o amanhã que você está preocupado Deus está dizendo Eu já estou lá As mãos erguidas e olhos fechados Pai, obrigado Para quem iremos nós Só o Senhor tem palavras de vida eterna Que essa canção que nós vamos cantar agora Possamos declarar com tudo que temos e somos Que Tu és o único Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Anaconda, cobra, boleto Cliente chato Nada vai nos tirar a paz Tu estás com a gente O Deus Shalom O Deus da paz O Deus da paz O Deus da paz O Deus da paz Obrigado.